Música Fabrício Carpinejar, nasceu em Caxias do Sul. É poeta, cronista, jornalista, professor, apresentador de TV e colunista. Possui 26 livros publicados, 8 de poesia, 8 de crônicas, 9 infantos juvenis e 1 de reportagem. Considerado uma das personalidades mais influentes na internet. Somos o que não temos, o que temos já perdemos de ser. Disputava com as irmãs o balanço, as cordas, o trapézio, a telepatia, dos galhos. Convivemos no quintal de um vestido. O precipício escorava a porta. O açude levou em seu bolso dois meninos. Os pequenos vizinhos boiavam na roupa suja do crepúsculo. O chão da igreja herdava imunidade, cercado para padres e freiras. Nada me pertencia. A televisão, a escrivaninha, os brinquedos de uso comum. Os arranhões se misturavam no fundo dos pratos. Eu raspava a fome. As estradas se abriam e se fechavam no estojo de joias. Os pássaros desviaram a atenção e o caminho de volta nunca voltou. A noite cresceu as pernas e avolumou os seios. Não sou de ninguém. Amo de empréstimo. Eu acredito que ter nascido no interior faz com que tu tenha uma outra percepção da vida. Ou seja, do detalhe, da casa, do enredo, da movimentação. Mas quem nasceu em Porto Alegre há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nasceu numa cidade do interior. Porque Porto Alegre, pelo menos na minha infância, tu ficava brincando na rua. As pessoas ainda varriam calçadas. Que generosidade é varrer a calçada do vizinho. A gente só entrava em casa quando a mãe chamava para o jantar. Vivia na rua, terreno baldio, carrinho de rolimã, fazendo expedições. A gente entrava na casa do outro para beber água, para roubar a fruta. É uma cidade do interior. Porto Alegre já foi assim. Eu acho que tem a questão do pertencimento. Primeiro, tu precisa muito mais da dimensão humana para ser feliz. O interior pede isso. Tu sempre vai chegar atrasado no compromisso porque tu vai encontrar mais amigos do que caminho. Eu sempre puxo conversa com todo mundo. Isso é uma vocação. Eu sou um desastre para fazer supermercado porque eu começo a puxar conversa. E acabo esquecendo de metade dos itens. E isso que eu levo a lista. E o Rio Grande do Sul tem cidades fantásticas. Por exemplo, tu vai para o Pestre. Tem um concurso do homem mais feio do mundo. Eu queria concorrer. Não pude porque estava fazendo a reportagem. Mas são homens que se destroem. Ou seja, eles passam o ano inteiro trabalhando para ficar com pança, sem dente e desgranhado. Coitada das mulheres. Porque as mulheres ficam torcendo contra o homem, né? Para ele perder o concurso. Porque ser a primeira dama do homem mais feio do mundo não é das melhores coisas que se tem. Alecrim. É uma cidade maravilhosa que tem um concurso de canto da terceira idade. E que as pessoas querem envelhecer para poder participar. Joia. A cidade que eu mais vi Fusca na minha vida. Todo mundo tem Fusca. Parece um uniforme automobilístico em Joia. A gente fica com vontade de viajar pelo Brasil e nem sabe o que tem no Rio Grande do Sul. É um material farto. É muito bonito. Em Alegrete tem um chapéu negro que faz esculturas gigantescas. Tem um homem que empalhava cachorro, ou seja, o cachorro morre e ele empalha o cachorro. E fica o cachorro. Estranhíssimo. Tem um senhor em Passo Fundo que empalhou o seu cachorro e ficava acariciando o seu cachorro assistindo o Jornal Nacional. Olha, eu viajando pelo Rio Grande do Sul, com certeza eu me senti menos louco. Muito menos louco. Eu tenho muita dificuldade até de pensar e residir em outro lugar. Rio de Janeiro ou São Paulo. Em função dessa minha... Do meu vício pela luz do Rio Grande do Sul. A luz aqui é outra. É mágica. Tudo parece muito mais transparente. Mais iluminado. E também... Porque são cidades feitas para caminhar. Por isso que a gente tem uma grande dificuldade com o transporte. Porto Alegre é uma cidade que, bem ou mal, tu consegue atravessar a pé. Vai, vai, vai. E na minha infância eu ia muito, caminhava muito a pé. Ou seja, caminhava do centro até Petrópolis. A gente ia nas festas a pé. E a gente entrava em festas de penetra. Porque a gente sabia que tinha uma festa, bom Jesus. A gente ia até lá e voltava a pé. Eu não sei como eu sobrevivi na infância e na adolescência. Não tenho a mínima ideia. O que a gente fica tão preocupado com os filhos hoje. E não tinha telefone na época. Não tinha celular. E os pais deixavam. Tu fazia uma madrugada absolutamente de risco. Sem que eles soubessem nada no café da manhã. Eu sou filho de dois poetas. Mas, evidente que eu herdei, eu acho que um pensamento poético, um lilismo manso. Tanto que na hora que eu cheguei na escola foi um baque. Porque eu pensei que todo mundo falava poeticamente. E ninguém me entendia. Eu vim com idioma de metáforas, figuras de linguagem de casa. Cheguei, na sala de aula, falava tudo rimado. Ai, que horror. Eu pensei que as pessoas falavam assim, até que eu descobri que não. Então, eu tive que desaprender a poesia para poder me alfabetizar. Se não, foi uma espécie de disfarce. E aí eu comecei pela poesia. Continuo escrevendo a poesia. Eu amo o que eu faço. Eu passei a minha infância inteira com poucos amigos. Amigos imaginários. Tendo dificuldade para falar. Engasgado. Gaguejando. Eu sei o valor que é falar. Eu não sou exibido. Eu sou recalcado. Ou seja, por favor, eu passei um tempão. Sem comunicação, entendeu? Com os vivos, só com os mortos. Então, na hora que eu posso falar na rádio, posso falar na TV, posso escrever aquilo que eu sinto. É um milagre para mim. É um contentamento. Eu não fico pensando, agora eu tenho que fazer isso. Eu tenho que entregar isso. Eu não vejo como prazo. Eu vejo, pelo contrário. Como se fosse... uma retribuição do que eu sonhei muito durante pequeno? Gosto de embalado. Eu gosto de dançar. Gosto de tomar um Jack Daniels. Mas, ao mesmo tempo, gosto muito de acordar cedo, trabalhar cedo, arrumar toda a casa. Quando estou deprimido, eu faço faxina. Sabe? Eu adoro isso. Adoro lavar louça. Sabe? Eu organizo pensamento. Meus melhores textos são arrumando a casa. Ou lavando roupa, ou estendendo roupa. Eu sou tão perfeccionista que eu estendo as roupas por cores. Tipo, verde, ao lado azul. E assim por diante. É o meu momento matize. Escrever é trabalho. Escrever é disciplina. É. Eu acho que se tu fica sensível com essa conexão o dia inteiro, tu não vai ter dificuldade de escrever. A questão é que tu não pode se isolar do mundo. Tu não pode pensar que o texto está em ti. Tu apenas vai jogar pra fora. Isso é um erro. Tu vai ter que ir à busca do teu texto todo dia. A busca de uma história. A busca de algo que tu tenha urgência. Os textos são simples. Mas eles precisam de um elemento externo pra chamar o interior. Senão não funciona. E pode ser uma lembrança. Pode ser o fato, por exemplo, que eu vim de uma família, de uma época, em que se privilegiava deixar um escritório, um aposento, e eu colocar todos os filhos num quarto só. Então eu vivi num hostel. Beleche. E não tinha uma única gaveta pra guardar nada. Aí a gente tinha que encontrar uma maneira de guardar nossas coisas. Principalmente nossos pecados, nossos segredos, nossas taras. E como a casa é uma imensa biblioteca, a gente se acostumou a colocar tudo atrás dos livros. Eu tenho medo que derrubem a biblioteca da minha mãe. Vou encontrar lá. Camisinha, revista pornô, baseado. Um horror. Porque atrás da erudição havia toda uma cultura inútil. Que é, e eu me lembro que os pais pensavam que a gente estudava demais, porque a gente vivia na biblioteca. Que nada, a gente só estava escondendo coisas. Se eles tivessem me dado um armário, eu seria menos leitor. Eu já estou numa fase em que se eu não gosto do livro, eu abandono. Antes, se eu não gostava do livro, eu ia até o fim. Isso é algo meio masculino, né? É tipo um homem, começa uma transa, ele não vai parar. O homem não consegue parar, né? Pode ser um brucutu, né? Ele vai continuar, ele pode não ter desejo nenhum. Mas ele continuou por uma questão de mérito. Porque você sempre pensa, pá, vai lá que no final da transa não aconteça. Um pôr de tegas, um milagre. Sei. Mas nem se a transa fosse reiki, né? Pra gente encontrar isso. Eu tenho também um cacoete de sequestrado. Eu sempre penso que eu vou ser sequestrado. Nunca me aconteceu. Que fiasco. Aí tu vê o tamanho do teu valor. Se eu me sinto assim, se alguém pensa que eu sou famoso, eu digo, ó, nunca fui sequestrado. Aí eu tenho essa mania do sequestrado, que é carregar sete ou oito livros numa mochila. Tu não vai ler aquilo. Mas tu fica com aquela... Tu tem medo de não ter nada pra ler. E aí tu não se converte. Porque se eu levasse menos livros, eu ia começar a ler a Bíblia do hotel. E encontrar a salvação. Como eu falo muito de amor, tenho essa identificação com a minha alma feminina. Que a minha alma não é feminina. É masculina. E as mulheres têm uma proximidade com o público feminino. Aí tu começa a dizer que ele é viado. Quem não saiu do armário. E assim por diante. Primeiro, pode me chamar de gay, que não é uma ofensa. Até é um elogio, porque mostra que eu tenho sensibilidade e sei cuidar das samambaias. Tem muito homem aí que uma samambaias não dura nem uma semana. Imagino que vai durar o relacionamento. É muito simples, mulheres. Se um homem não consegue cuidar é de uma samambaias ou de um ficus. É óbvio que não vai durar o relacionamento. Eu não sou valento com o livro. Não. Eu sou valento com a mulher. Com a minha mulher eu sou valento. No livro eu não sou. Nunca será. E se eu gosto de algum livro, eu quero emprestar. Eu quero passar adiante. O meu desejo é formar leitores, não formar a biblioteca. Porque quem forma a biblioteca, curiosamente, não quer formar leitores. Quer ter a biblioteca para si. Aliás, acho um absurdo que as bibliotecas exijam silêncio. É a conversa que faz com que a leitura seja saborosa. Um exercício maravilhoso de fazer em casa, ler com a tua mulher um livro. Comentando. Não precisa ser horas, mas vinte minutos. Porque a gente devia escutar mais a voz do outro. A voz de quem a gente ama. Para guardar as lembranças. A gente não tem como fixar a saudade se a gente não escuta quem a gente ama. Quantas vezes, quantos minutos por dia tu escuta a voz de quem tu ama? Pouquíssimo. Sabe, saber a pausa que faz, a respiração, o sotaque. A palavra que fala errado. A palavra que tem dificuldade. Eu tenho certeza que há um pacto de beleza no amor. Que é. A outra pessoa, a pessoa que tu ama nunca vai envelhecer para ti. Só vai envelhecer para os outros. Porque tu não olha mais para o rosto. Tu olha para a voz. Desde que tu se apaixonou, a voz se torna um rosto. Então, tu escuta aquela voz e já vem o rosto da primeira vez. E esse rosto nunca vai mudar. Tu escuta aquela voz e já fica excitado. Tu escuta aquela voz e já fica alerta. Tu escuta aquela voz e já fica emocionado. Tu escuta aquela voz e já fica acima. Somos absolutamente auditivos. As histórias, o quanto que a gente precisa se explicar. E a gente se explica pouco porque a gente parte do princípio de que outra pessoa tem a obrigação de nos adivinhar. A gente confunde amor com telepatia. A gente não quer facilitar o trabalho do outro. Isso eu acho terrível. Tu escolheu alguém para morar junto. Tu escolheu alguém para viver. E tu passa o dia inteiro dificultando o acesso às tuas informações. Parece que tu não está torcendo para a pessoa. Parece que tu não está ajudando. Olha, tu não está dizendo, pai, eu quero que tu fique na minha vida. Então faça isso. Por que a gente não diz? A gente faz o contrário. Acho que tu não me ama e não me entende. Porque tu não fez isso. Tu só presta contas. Tu só cobra depois que não tem mais nada para ser feito. Tu sabe? Opa! Sabe isso? Eu não gosto tanto daquilo que tu faz. Poder gostar desse jeito. Vamos tentar fazer desse outro jeito. Nossa! Isso não é terminar com mistério. A gente faz o princípio que a gente termina com mistério quando a gente confessa o que a gente quer. Eu acho que o amor tem que ser muito mais didático para ser intenso. Não falar é muito próximo da omissão. Não falar é muito próximo da indiferença. O silêncio é bom quando é uma recompensa por tudo que já foi dito. O silêncio nunca será bom quando tu não quer dizer para não se incomodar ou para não ter trabalho. Ou porque tu entrou no casamento, no namoro, para uma gincã, né? E outra pessoa tem que cumprir uma pontuação para te merecer. Até porque tu sempre vai amar alguém que tu não esperava amar. O amor é o inesperado. Quem foi a mulher que mais me amou? Que é algo que atormenta o... Qualquer um. Porque, de repente... Pode ter um casamento longo, não sei aquela mulher que tu mais amou. Qual que é a mulher que te mais amou? Qual que foi a mulher que te fez perder a cabeça? A mulher que te fez reaver a cabeça? Moleque que tu ficou intoxicado de saudade? E não sei o que é, qual... Não sei se eu ia conseguir passar uma vida inteira amando uma pessoa em segredo. Mas, amando em segredo sem estar com ela? Eu acho que o meu filho ia morrer mesmo. Eu não ia conseguir. Ah, tipo... Ela com um outro casamento... Não, tu consegue manter uma situação assim, uma situação... Você está entendendo? Diamante... Quando tu quer realmente sexo... Mas, quando tu ama... Caraca! É uma transgressão. Tu não tem domínio sobre isso. Pode ter... Eu tenho 42 anos. Eu tenho certeza que eu amei mesmo, duas vezes na minha vida. Amei de verdade. Amei de verdade. O resto foi paixões, romances. Mas, amar de verdade... E ser quem eu mais amei de verdade. Entendeu? Porque nem a mentira é capaz de destruir um amor de verdade. Nada é capaz de destruir um amor de verdade. Tu muda... Desmuda... Se transforma... Tudo por isso. E nunca é suficiente. Porque o amor de verdade é saciável. Eu não sei como se pode viver intensamente tanto tempo. Eu juro que não sei. Eu não sei. Porque uma semana parece um mês, um mês parece um ano, um ano parece uma década. Como ficar duas décadas com alguém nesse ritmo? Vai enlouquecer mesmo, de verdade. E eu tenho o costume de esconder o sexo dentro do amor. Quando eu amo realmente alguém, o sexo é... Repopéia. E eu me ferro, né? Porque... Eu ponho... Algo que poderia me salvar da separação... Tá lá dentro do amor, entendeu? Então, tipo... Não, porque aí tu pode estar separado. Tu pode estar distante da pessoa. Com a sensação de que tu tá atraindo ela. Com a sensação de que tu tá atraindo ela. E tu não tá. Tu tá separado. Tu pode estar um ano separado. E aquela sensação de infidelidade. E tu não tá fazendo nada de errado. Porque é muito difícil encontrar essa química, esse encaixe. Né? Com alguém. É raro. É muito raro. Porque não é somente... Gostar do momento. É gostar do gosto da boca. É gostar do gosto da pele. É o movimento. É tipo a pessoa vai se agachar e tu gosta daquilo. A pessoa vai colocar o cabelo, te traz a orelha e tu gosta daquilo. Tu passa a criar toda uma linguagem para oferecer a ela. Eu costumo dizer, tu passa a estudar uma pessoa. Tu acaba se doutorando em alguém. Porque... O sexo tá em tudo, entendeu? Vai estar no café da manhã. Vai estar no jeito que ela corta o pão. No jeito que ela tira o miolo do pão. Pra tirar o excesso do miolo. O quanto que ela toma do café. Exatamente o quanto que ela deixa do café. Tudo isso vai se somando até aquele momento. Então, assim, ó. É incomparável transar amando alguém. Eu sou feio. Se eu sou feio, eu tive que... Trabalhar a voz, trabalhar a papo, trabalhar a conversa. E eu tenho um ponto forte que eu me envaideço da minha companhia. Ou seja, quem é bonito é preguiçoso. É tosco. Né? É prepotente. Porque pensa que a outra pessoa tem a obrigação de ficar com ele. E o feio, ele é generoso. E ele é, assim, ó. Ele tem autocrítica. Ele tem humor. Ele sabe rir de si mesmo. Quer uma maior personalidade viril do que rir de si mesmo. Não tem. Tem que ter muito culião pra rir de si mesmo. Entendeu? Tem que ter um homem que, quando não é elogiado, quando não é admirado, já entra no coitadismo. Entendeu? O feio, porra, sabe o esforço que é. E sabe o esforço que teve pra fazer por merecer. E vai fazer o mesmo esforço pra manter. Né? Todo dia do feio é um juízo final. Sabe? E o bonito pensa que aquilo é o Gênesis. Que tá nascendo agora. Que vai ter o mundo pela frente. Não entende nada do desespero. E sem desespero, não há sedução. A sedução se faz quando tu tem coragem. Uma mulher admite qualquer coisa. Menos que o homem não tenha coragem. É coragem de olhar nos olhos. Sabe? De ouvir até o fim. De não atalhar. E... Essa passionalidade... O nome dessa passionalidade é uma só. Franqueza. E depois... É... Depois... E depois... Even...